E aqui em viagens, gostam de espanjar? Eu vou sambar na cara da sociedade hoje. O Decker no Brasil, I am em Miami Beach. Eu estou comprando, comprando muito. Em Nova Z, vou pra New York, Nova York. Pessoal, eu simplesmente já gastei 9 mais de 9 mil dólares, entendeu? Isso é só o início.